Olá pessoal, estou fazendo um vídeo rápido aqui da moto anunciada para ficar um pouco mais fácil o pessoal aí que estiver interessado, tá? Até para não ficar perdendo viagem, para vir ver a moto, eu sei que muita gente não tem tanta disponibilidade para poder estar se deslocando, né? Essa moto é da minha esposa, ela já está com essa moto, acho que há uns 5 anos já, tá? Ela não dirige carro, então ela acaba fazendo todo o deslocamento dela com essa moto, apesar que hoje nós mudamos de residência, hoje nós moramos num condomínio aqui em Cotia e esse é o motivo da venda da moto, porque ela está trabalhando em casa e quase não está usando a moto. Quando ela usa, ela está pegando muito rodovia, que nós moramos, o acesso aqui é com rodovias, então a gente conversou, a gente acha melhor pegar uma moto mais forte, um pouco mais encorpada, essa aqui se sai bem na estrada, na rodovia também, mas ela é mais uma motinha urbana, é uma moto pequena, de fácil condução, ela nunca tinha pilotado moto e eu comprei essa moto aí há cerca de 5 anos atrás e no primeiro dia ela já estava andando muito bem, é uma moto fácil de andar, é uma moto com pneu um pouco maior do que as tradicionais scooters, Burgman, Honda LED e similares, eu particularmente já tenho moto há muito tempo, essa moto eu considero bem superior a essas que eu citei agora, tanto que o que a gente está procurando agora seria a Honda PCX ou a Yamaha N-Max, são motos mais caras, só que são motos um pouco mais encorpadas e um pouco mais de torque, um pouco mais de força, que para a rodovia onde a gente mora hoje é melhor, inclusive quem tiver esses dois modelos e quiser fazer alguma proposta de troca com, a gente paga a diferença, esse é o único motivo da gente estar vendendo uma moto, vamos falar sobre ela, ela está com um baúzinho rosa, que a minha esposa escolheu na época, porém, se for para homem, pode ser retirado o baú, apertando aqui ele sai, como nas fotos aí tem opções sem o baú, tem fotos sem o baú, ou pode ser pintado também, para aproveitar o baú pode estar pintando de preto ou de qualquer outra cor que achar melhor, e o banco que seria o que foi o mais bonito que ela fez, ela mandou fazer num tapeceiro, um banco creme, então ele ficou bem bonito, chama bastante atenção no trânsito, eu não tive tempo de lavar ela, aqui no condomínio está tendo obra, então ela está meio empoeiradinha, na verdade eu só joguei uma água para poder tirar as fotos e o vídeo, fazer o vídeo, então ela está um pouco encebada, né, mas acho que já dá para vocês terem um pouco de noção de como está a moto, tá, ela está com 38 mil quilômetros rodados, não é uma quilometragem alta, porém, acho que não é algo a se apegar, principalmente com o scooter, eu acho que o ideal a se apegar seria o estado da moto, o estado de conservação, eu como tenho moto há muito tempo, e eu também tenho carro que dá bastante atenção, a gente troca os óleos sempre com antecedência, antes dos mil quilômetros, e é uma moto que dá zero manutenção, porque um litro de óleo aí você vai gastar 15 reais, a cada 800 quilômetros que você roda, então, às vezes a gente troca mais pelo tempo mesmo, do que pela quantidade rodada, né, o que mais? Ah, o IPVA dela acho que não chega a 100 reais por ano, a economia nem se fala, a moto praticamente não gasta, você gasta aí hoje 18, 19 reais para encher o tanque, e roda muito tempo até poder abastecer de novo, né, um detalhe importante para quem não conhece Yamaha Nel, os pneus originais da Yamaha, eles vêm com câmera, e quando ele fura, dá uma tremenda dor de cabeça para o borracheiro trocar, a maioria dos borracheiros não gostam, nem pegam para trocar, e o que a gente fez? A gente mandou colocar pneu sem câmera, né, a gente comprou esse pneu, e hoje ele está sem câmera, ou seja, se acontecer dele furar, como ele está novo, está difícil de acontecer, mas se furar, eles trocam, eles consertam com aquela tripinha, né, então é bem rápido de poder estar resolvendo o problema de furo de pneu. Ah, o da frente já não é necessário, porque o da frente é bem facinho trocar, tá, então, é um detalhe importante, caso vocês estejam procurando Yamaha Nel, pergunta, que é uma motinha muito interessante para quem está começando agora, ou para quem trabalha na cidade, precisa se locomover para o trabalho, é bastante econômica, muito boa para andar em corredor, é uma motinha ideal para o trânsito urbano, tá, para quem mora aí, quem quer se deslocar para a faculdade, para estudo, para trabalho e tudo mais. Vou funcionar ela aqui, ela está com bateria nova, que a gente trocou há pouco tempo, e o scooter tem que dar bastante atenção para a bateria. Ela é partida elétrica? Ó, a moto já ligada, eu parei o vídeo, só travei o vídeo para colocá-la no cavalete, ela tem a opção de cavalete, em caso de dar alguma pane de bateria, tem a opção de ligá-la no pé, tá vendo? Você põe ela no cavalete e liga ela no pé aqui. Muitas scooters não têm essa opção, é bastante importante. Inclusive, antes da gente trocar a bateria, a gente teve problema na rua, então ela mesmo coloca, bate no pé, ela pega até você poder trocar a bateria. Detalhe, escutem o barulho da moto, ela está bem redondinha, está com óleo novinho, funcionamento perfeito, no cavalete dá para dar umas aceleradinhas. Enfim, a moto é sem detalhes, no sentido de algo mais considerável. Além do baú, você tem espaço embaixo do banco para colocar um outro capacete. Basta você virar a chave ao contrário, ela já destrava o banco aqui. Aqui é o tanque para você abastecer, aqui cabe um capacete, tem as ferramentas originais da Yamaha. Enfim, pessoal, acho que é isso aí. Eu fiz mais para a gente, eu acho que facilita bastante. Eu já tive oito ou nove motos aí, a gente sempre fica em dúvida se vale a pena se deslocar para via moto ou se não vale. E eu acho que o vídeo acaba ajudando bastante na tomada de decisão. A gente consegue ver com um pouco mais de detalhe a moto. E aí sim, a gente vê se vai até o local ou não. Hoje eu estou no centro de Cotia aqui, na beira da Raposo Tavares, próximo a Embu das Artes, tem um acesso bem fácil. Quem quiser vir ver a moto, sem compromisso, não tem problema. É só ligar, entrar em contato para a gente agendar. E aí dá para andar aqui mesmo no condomínio, é fechado. Dá para fazer um test drive com a moto aqui dentro. E eu tenho certeza que quem vir ver a moto vai fechar. Os proprietários aí de Honda PCX e Yamaha N-Max, a gente, como eu disse no início, a gente está aceitando propostas de troca. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, tem um campo de perguntas, tem os telefones no anúncio. Vou mostrar aqui o documento da moto. A moto já está licenciada em 2019, em nome da minha esposa. E é isso. Não tem detalhe a moto. É pegar, transferir e rodar. Até logo, pessoal. Estamos à disposição. Abraço. Abaço. Obrigado.